Tudo tá indicando pra que sim o universo de The Walking Dead venha a se conectar novamente Que os personagens que tão separados agora vão se juntar depois Tem diversos pontos novos que apareceram junto com outros que já tão a tempo aí nas séries Que pouca gente percebe Que indicam o ponto de que Rick deve reencontrar a galera De que boa parte da galera de uma série pode reencontrar a outra E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo Se você quer saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, eu pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo agora sobre o universo de The Walking Dead Porque, viu querido, da metade do ano pra frente vai ser assim ó De volta o universo de The Walking Dead sem parar E mesmo com a galera separada tem pontos pra eles se juntarem Vamos lá né, já quero pedir muito que você clica nesse like Se inscreve no canal que a gente vai continuar muito a cobertura sobre esse universo E também tem novidade ainda nessa semana também Muito bem meu querido, que fique claro que nesse vídeo eu não tô confirmando nada Mas eu separei em pontos, em tópicos, tudo que indica essas conexões A gente tem a série do Rick Camichon A gente tem a série do Negan e da Meg Que eu trouxe muitas atualizações recentes aqui no canal Tem a série do Daryl Mas claro, antes de tudo Teremos a última temporada de Fear The Walking Dead E em cada uma dessas séries Em cada um dos pontos até que já passaram Tipo o World Beyond Mantenha a sua importância Já quero começar com o primeiro ponto e o mais importante Que conecta tudo no universo de The Walking Dead Que pode indicar essas conexões de personagens Claramente o CRM Sim, se tem um elemento que tá presente no universo de The Walking Dead E pode representar uma ameaça Ser um inimigo em comum pra todos os personagens do universo É o CRM Tipo, nessa nova etapa Se tratando do retorno do Rick E aprofundamento nele O CRM já é o inimigo principal, né? Mas aí a gente tem o CRM como o inimigo principal em World Beyond CRM como não inimigo principal em Fear Mas um grande inimigo em potencial Muito mais forte do que os que já apareceram lá Então sim, mesmo com ameaças parciais Tipo o Fear lá que vai ter o Padre e tudo mais O CRM no final de tudo vai acabar sendo o grande inimigo do universo Pra todos Esse é o principal inimigo que une ali, né? E saindo disso a gente vai pro principal personagem Que é o centro desse universo Que obviamente é Rick Grimes E o próximo tópico que eu tenho pra falar É que em todas as séries Temos alguém que sabe quem é Rick Grimes Em todas as séries Ah, Tales of the Walking Dead não tem Tales of the Walking Dead é um caso à parte Que a gente nem sabe se vai continuar Eu tô falando das séries contínuas Basicamente em Fear the Walking Dead a gente tem Morgan Que sabe sobre o Rick Sabe quem é ele O primeiro personagem a ajudar o Rick no universo do Walking Dead E já contou um pouco dele pra outras pessoas E o World Beyond a gente tem a Jades Que é uma personagem muito chave, né? Pra explicar o que aconteceu com o Rick e tudo mais nessa nova etapa Provavelmente deve aparecer na série do Rick Essa aqui é o crossover mais provável Isso aqui nem tem muito o que discutir Aí você pega os novos spin-offs É a personagem que já conheceu o Rick Negan e Meg ali O Daryl lá na Europa É isso, só que aí que tá pra gente poder ir pra um outro tópico Um outro ponto que colabora pra isso O próprio final de The Walking Dead O encerramento da história principal A gente já cansou de comentar aqui O tanto de brecha que isso aqui deixa O tanto de ponto em aberto que esse final aqui deixa Que é de propósito pra ser contado depois Principalmente nessas séries que tão vindo Só que você vai concordar comigo que tem pontos ainda No final de The Walking Dead Que é bem provável que mesmo com essas séries que tão vindo Não sejam contados de forma completa Depois da gente assistir esses três novos spin-offs Ainda vai ter coisa que passou no final de The Walking Dead Que ainda não foi explicada É bem provável que isso aconteça E isso claramente seria uma brecha pro futuro além Depois dos spin-offs Porque boa parte pode até considerar a ganância da EMC Fazer mais séries e mais séries Mas é fato que eles não vão parar por aí O mínimo do mínimo sucesso Que a primeira temporada da série do Daryl tiver Eles já devem jogar pra ter uma terceira Porque a segunda já tá assim Tudo direcionado pra eles trabalharem nisso E principalmente isso aqui ó Rick e Michonne em 2024 Por mais que é o encerramento dos dois personagens Nesses seis episódios Com certeza vai fazer o mínimo sucesso necessário Pra que eles empolguem nessa história Porque essa é a parte da história do universo Do The Walking Dead Que a maior parte quer ver É que o povo tá mais curioso Então sempre pode bater uma vontade em alguém Em querer continuar depois Visto que Jeffrey Dean Morgan ia parar com o universo O ator do Negan Depois do final de The Walking Dead Decidiu continuar E mesmo que esses atores De Rick e Michonne não queiram continuar A empolgação da MC vai bater ali Pra querer fazer um spin-off de continuação pra isso Que pode muito ser de Judith e Rick Jr Que pode muito aproveitar o conceito Que eles iam colocar no final de The Walking Dead Deles mais velhos e tudo mais Porque esses dois aqui Tem um ponto assim que vai reaparecer São eles Então sim, as brechas do final de The Walking Dead São muitas e vão continuar grandes pro futuro E aí a gente vai pro outro tópico Mais um pra gente poder falar Eu falei alguns dias sobre o Morgan Sobre os pontos que podem colaborar Pro Morgan reencontrar o Rick E esses mesmos pontos Colaboram pros crossovers O simples fato do Morgan sair lá de Fear E reencontrar o Rick Ou tudo mais Já é um crossover Mas não só o Rick A importância do Morgan De reencontrar personagens Pra encerrar o seu ciclo Eu não acho Continuo não achando Que o ciclo do Morgan A história do Morgan Termine no fim de Fear Do Walking Dead Que ele morre lá Eu continuo acreditando Que no final da série Ele vai tá vivo E vai seguir um outro caminho Se você for ver a história do Morgan Em Fear Todas as tentativas dele De criar assentamentos De juntar pessoas Sempre desencarretam Em alguma coisa que dá muito errado E essa última agora Da última temporada Do Padre De tentar salvar a bebê Moe E tudo mais Pela sinopse a gente já vê Que vai fazer com que Todos fiquem presos lá Sobre o governo desse Padre E com a história dele Terminando com aqueles personagens O Morgan com certeza Pode resgatar a ideia De voltar atrás Que ele sempre pensou E isso liga com outro tópico Mais um do vídeo Fear The Walking Dead Nunca fez crossovers Ele já recebeu crossovers Os personagens de The Walking Dead Apareceram em Fear Mas personagens de Fear Uma série tipo De oito temporadas Do universo Vai dar oitava Nunca enviou nenhum personagem Pra outra produção Se enviou alguém Foi um personagem Muito secundário Terciário Um negócio que nem é importante Pra história Mas eu não lembro E o ponto é que Eles não vão finalizar A história de todos os personagens Na última temporada da série É igual disse lá no vídeo Sobre o Rick e o Morgan Nenhuma série de The Walking Dead Que acabou até hoje Concluiu tudo E ficou sem nenhuma brecha Pra continuação O World Beyond Quando terminou Deixou brechas Deixou a brecha Que a gente descobriu Depois que vai ser Pra série do Daryl Também The Walking Dead Quando terminou Deixou brechas Fear The Walking Dead Não vai ser diferente Não vai falar Ah final lindo Todos os personagens Acabou a história do Dwight Acabou a história da June Acabou a história da Madison Acabou a história da Grace E tudo mais Não Um ou outro Mesmo que não seja o Morgan Ou junto com o Morgan Vai continuar Pra uma outra produção Vai ter uma ligação E eu falei muito de Fear A gente tá falando de todo o universo Por isso o próximo tópico É sobre justamente As histórias de World Beyond Continuarem nas próximas séries Eu já falei lá Do pós-créditos Da série Que vai ligar com a série Do Daryl Os zumbis variantes E aí tem a brecha Aqui da Iris Encontrando com os jovens Portland Avisando sobre o CRM Atacar Tem a Hope ali Tendo progresso Com cientistas Trabalhando num fungo Que vai aumentar A decomposição dos zumbis É bem interessante Você falar de um fungo Agora que a gente tá falando De The Last of Us Que lá é um fungo Que contaminou a sociedade Que eles estão usando De um fungo Pra ajudar A decomposição dos zumbis Que tá dando certo Inclusive E filho Esses pontos Já vão continuar E por fim O último E não menos importante Grande ponto Do porquê Tudo pode se conectar É o mais atual possível As linhas temporais Conectadas E agora Mais próximas Do que nunca Tô usando aqui Até a thumbnail De um vídeo meu Que é sobre a linha temporal Do universo De The Walking Dead Que eu fiz ano passado Se você ainda não viu Confere Agora com o fim De Fear The Walking Dead E a confirmação De que na oitava temporada Vai ter um salto temporal De sete anos É a primeira vez No universo Que todas as séries Estão se passando Num período Muito próximo De linha temporal World Beyond Termina ali Com 10 Quase 11 anos De apocalipse Fear Quando tiver esse salto temporal Vai chegar uns 11 anos E meio De apocalipse De apocalipse Aproximadamente The Walking Dead Terminou ali Por volta de 12 anos E meio De apocalipse E os spin-offs Novos Não tem tanta distância Assim Série do Daryl É meses depois Do final De The Walking Dead Já tá confirmado Série do Negan e da Meg Seria o mais distante Mas ainda assim Nem tanto É confirmado Dois anos Depois do final De The Walking Dead Rick e Michonne Vai explicar o passado E depois vai trazer Mais pro presente Tá tudo no mesmo Na mesma proximidade Você consegue entender isso Mesmo vilão Todo mundo sabe Quem é o Rick Fear The Walking Dead Acabando Personagens migrando De série pra outras Muitas coisas indicam Que depois dessas Histórias individuais Eles vão se juntar Em algum momento Eu já vi que muita gente Tem essa mesma opinião Agora que esse vídeo Acho que a galera Vai acreditar mais ainda Coloca nos comentários O que você acha Se tem algum outro ponto Pra adicionar ainda Nesse vídeo Que colabora pra isso Deixa o like É muito importante Se inscreve no canal Pra você não perder nada E logo eu tô de volta Com muito mais É isso aí Um abraço Fui